Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, vim trazer para vocês uma reprodução de make. Faz tempo que eu fazia reproduzindo fotos da Rihanna. Já estou com os brinquinhos que ela está na foto. Vou por aí, igual não, né? Parecido. Vou por aqui as fotos de referência. Já estou com a lente Totapom e a minha sobrancelha eu tentei fazer no formato que a dela está. A sobrancelha dela é bem curtinha. A make é muito básica. Parece que ela está com uma corzinha laranja no olho, então eu vou passar aqui uma laranjinha também. Vou passar esse salmãozinho aqui misturado com este laranja. Parece ser bem clarinho o dela. Ai, droga, não passei base na pálpebra, nem corretivo, nem nada. Um pouquinho. Pronto, passei agora sim. Vamos passar. Salmãozinho. Parece ser bem clarinho dela. Quase não dá para ver na foto. E não parece que está passando aqui por trás, parece que está só na pálpebra móvel mesmo. Ah, e parece que ela está com o pretinho aqui esfumado bem pouquinho. Quase não dá para ver aqui no cantinho. Essa é uma maquiagem bem nada. Agora vamos para o rímel. Ela não está de cílios. Está de rímel. Aquela make assim para dizer, sou bonita mesmo, não preciso de muito reboco. Prontinho, passei o rímel nos cílios superiores e inferiores. Passei o The Colostal, que é o meu favorito de todos. Vocês sabem, é o único que eu tenho aqui também, né? Agora vamos para a pele. Vou tentar apagar um pouco dessa olheira com um negocinho vermelho aqui. Gostei muito, droga. Toda vez eu faço isso. Gostei muito. Agora é corretivo. Caraca! Agora vou passar uma tonelada de base. Base que eu estou usando. A de sempre. Beige dourado da Renew. Esse barulho aí atrás, gente, são os meus vizinhos, são as galinhas, então relevem. Dar uma espalhada com uma esponjinha aqui. E passar mais um pouquinho de base aqui perto desse vermelhinho aqui que eu deixei. Hum, parece que deu certo, gente. A pele ficou boa, parece. Agora vamos passar o pó. Pode passar esses dois aqui misturados. Nossa! Gostei da minha pele. Curti, curti. Blush, parece que ela está com blush laranjinha. E abaixo dos olhos, eu esqueci também, tem um laranjinha aqui, gente. Vamos ver se eu consigo passar. Parece que ela não está de contorno, mas eu vou fazer. Vamos lá. E um iluminator. Aqui no cantinho também. Aqui parece que ela não está de iluminador, mas eu irei colocar. E agora vamos para o batom. Olha só como ficou. Batom é um super vermelhão power. O batom dela, a boca dela, quer dizer, tem esse desenho aqui em cima. Mas a minha não tem, então vou tentar fazer. Consegui! Gente, não acredito que eu consegui fazer. Gente, esta minha boca está muito engraçada. Parece que eu coloquei um botox. Vim aqui para um lugar mais claro da casa e coloquei aqui a minha camisetinha. Vou cachear aqui meu cabelo e passar o vídeo aí bem rapidinho, porque não tem como cachear o cabelo e segurar o celular mais um tempo. Então, vou acelerar esse passo. Prontinho! Não vou desmanchar, porque os delas são bem cacheadinhos no meu caso. Agora vou fazer o penteado. Parece. Tá assim o dela. Pronto. Prendi aqui. Agora vou dar um lá. Ai, que fofinho! Parece que é assim o penteado. E aí, o que vocês acham? Ficou parecido? Eu gostei! Agora vou tentar fazer uma fotinha. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo de tentando reproduzir as fotos e a make e o cabelo e tudo, né? Da Hihi. Se você gostou, deixe o seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal e me siga lá no Instagram, porque eu vou postar alguma fotinha dessa produção lá que eu amei. Um beijão e tchau! Tchau! Tchau!